Música Oi gente, agora nós estamos indo para o Rock in Rio, nós estamos no metrô com destino ao Jardim Oceano De lá a gente vai pegar o Rock Express Nós pagamos em torno de 20 reais por cada pessoa, ele volta E o metrô sai R$6,50 Por favor, acompanha a gente que durante todas a gente vai mostrar todo o evento Braços, venham! O Rock in Rio é um festival de música idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina Pela primeira vez em 1985 É reconhecido como um dos maiores festivais musicais do planeta Foi originalmente organizado no Rio de Janeiro, de onde vem o nome Tornou-se um evento de repercussão em nível mundial E em 2004, teve a sua primeira edição fora do Brasil em Lisboa, Portugal E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao longo da sua história, o Rock in Rio teve 21 edições, 8 no Brasil, 9 em Portugal, 3 na Espanha e 1 nos Estados Unidos. Em 2008, foi realizado pela primeira vez em dois locais diferentes, Lisboa e Madrid. Além destas, duas edições foram canceladas, Madrid e Buenos Aires, ambas programadas para 2014. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, não para não! Vamos lá, é Rock in Rio, vamos embora! Vamos lá galera, vamos lá. E aí, gente, quando nós estamos aqui na fila para pegar alguém, isso é f*** fácil. O festival é considerado o oitavo melhor do mundo pelo site especializado Festival Flying. Desde a quarta edição, o festival costuma ocorrer bianualmente, início da primavera, em seu país de origem, Brasil. A última edição do festival aconteceu em 2022 dentro do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. O que é que eu tenho aqui? A gente tá no ônibus agora, olha quantas gente, muito rápido. E aí, gente, então vamos chegar aqui no campo do Rock in Rio, vamos com a gente, tentando entrar agora, a filha tá enorme. A organização do evento passou a régua e divulgou os impressionantes números do festival. A cidade do Rio de Janeiro recebeu mais de 400 mil turistas, ocupando quase 100% de sua capacidade hoteleira, principalmente na região da Barra da Tijuca, mais próxima à cidade do Rock. Gente de mais de 31 países diferentes vieram somente para o Rock in Rio, mais de 10 mil pessoas. E aí E aí E aí E aí Para produzir os mais de 300 shows que contaram com 1.255 milhões de pessoas, a gente com as artistas, além de garantir o bem-estar do público, 28 mil pessoas participaram da produção, 500 voos serviam aos artistas do evento, número equivalente a um dia inteiro de tráfego no aeroporto de Congonhas e bem mais do que o Santos do Mundo. 300 carros foram utilizados no transporte da equipe, 150 quilômetros de cabo de som e 32 de grade foram montados na cidade do Rock. O público, por sua vez, foi generoso com a mega recepção. E deixou mais de 2 milhões de reais na cidade, considerando hospedagem, transporte e alimentação. O que é isso? Acabou, acabou! Acabou! Quanto é? É isso, dois com filhos. Ah, dois com filhos. Acabou! 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 Reineke! 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 Acabou! 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 O preencher da barriga, aliás, também surpreende, principalmente, aos que tentam visualizar a montanha do consumo dentro do evento. Quase um milhão de copos de cerveja foram bebidos, 200 mil hambúrgueres devorados, além de 90 mil pizzas e 60 mil copas de macarrão instantâneo. Como tudo tem o começo, meio e fim, mais de 1.200 pulos de papel higiênico foram utilizados. Em metros daria para fazer o percurso Rio-São Paulo três vezes. Três casamentos foram oficializados por uma juíza de paz contratada por uma marca que montou uma capela dentro do rock. A organização não divulgou possíveis anulações, quanto a sobriedade retornou aos românticos festeiros. E aí, gente, finalmente chegamos aqui no Rock Hill, depois do motor, depois do ônibus, depois de revista. Estamos aqui, felizes. Vamos esperar agora a Coldplay. Vem com a gente! Ok, senti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem! Não tem fila lá embaixo. O gameplay, a Arena, tecnologia, jogos, multiversos. Valeu! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL